Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. Bom, já fazia já, pessoal, mais de 3 meses que a gente não tinha alguma novidade em si do próximo update do Project Slayers, mas finalmente a gente tem alguma coisa pra estar comentando aqui hoje, tá, e até para tentar explicar o que seria em si essa data que foi apresentada em si lá no Discord deles, que pode confirmar talvez o update, no caso a data do update, ou quem sabe outra coisa aqui, também eu quero mencionar nesse vídeo porque é bem provável que seja ela, tá. Mas bom, eu acho que tá um pouco confuso esse começo do vídeo, mas basicamente o intuito dele vai ser falar um pouco sobre essa data em si, ou parte dela que foi dada, e também a gente vai tá aproveitando pra recapitular um pouco do que vai tá vindo nesse próximo update, pelo menos o que a gente sabe que vai tá vindo, né. Mas e aí, se ficou curioso? Então bora que esse vídeo tá muito bom, bora lá. Bom, bora lá, então, né, pessoal, não é novidade para ninguém, né, que, bom, Project Slayers já tá um bom tempo sem update, né, rapaziada, a gente tá já há 3 meses sem novidades, tá ligado, né, nem o update, não é tipo 3 meses sem update, não, é 3 meses sem novidade, rapaziada, então faz um bom tempo. Então, por conta disso, eu até fiquei sem gravar o jogo, até porque eu falei pra vocês, enquanto o mundo tiver o que gravar, não tem por que gravar, na minha opinião, né, cara, até porque nem vai dar tão bom, tanto que eu quero até que eu jogue atualiza pra me voltar com alguns projetos, como Nubial Pro, falar sobre update, obviamente, tentar, mano, gravar mais sobre o game. Até porque eu gosto do Project Slayers, né, mas, bom, basicamente, é, eu acho que foi dia 14 ou dia 11, né, foi dia 11, se não me engano, exatamente, dia 11, foi dada uma data, tá, não completamente, mas foi dada o dia e também o ano, no caso, né, bom, 2024, né, obviamente, né, no caso, foi dado o dia, né, rapaziada, de quando vai tá chegando alguma coisa para a gente, tá, pode ser update? Há possibilidade, mas pode, na verdade, ser outra coisa, tá, ainda a gente prosseguir, eu só queria deixar logo avisado aqui, tá, que esse vídeo em si eu vou tentar não deixar ele tão longo, então a gente vai, primeiramente, falar sobre essa data, tá, rapaziada, primeiramente, e depois a gente vai falar, no caso, recapitular um pouco do que foi já confirmado pra gente para o próximo update, tá, só peço que, obviamente, a gente tem tudo, tá, rapaziada, pra quem curtiu o conteúdo, se possível, dá like, compartilha o vídeo, se inscreve, deixa o sininho, se for novo, tá, e também, deixe seu comentário, testar o nosso uso para o próximo update, deixe sua opinião do que você acha que vai tá chegando nessa data em si, tá, até porque, bom, vou teorizar aqui também porque não foi confirmado que a gente vai ter nessa data, só foi confirmado em si parte dela. E também não se esqueçam, tá, rapaziada, hoje vai começar o sorteio de 2K de Robux, lá no grupo do Discord do canal, então, pra quem não faz parte dele ainda, já entra, o link tá na descrição, tá, é, lembrando que o sorteio vai ser totalmente gratuito, que tá sendo patrocinado pela loja Jujutsu Books, tá, que, por sinal, antes que eu me esqueça, pra quem procura comprar Robux ou algum item de algum dos seus jogos favoritos do Roblox, eu apresento pra vocês o grupo Jujutsu Books. Lá você vai tá encontrando tudo isso e muito mais, por um preço mais em conta, e, obviamente, pra quem estivesse perguntando, o grupo é totalmente confiável, tudo é feito da forma mais segura possível, e, obviamente, né, vou deixar algumas avaliações aí de algum dos usuários lá do grupo, pra vocês verem que, de fato, tudo que eu tô falando aqui não é nem zoeira em si, tá, e lembrando, pra quem não tiver condição de comprar nada lá, mas quiser participar de futuros sorteios, lá você vai tá encontrando sorteios de Robux feitos de forma totalmente gratuita. Mas, bom, se você ficou curioso, o link do grupo do Discord vai tá no comentário fixado do vídeo e também na descrição do vídeo, sendo o primeiro link, ok? Então, vá lá, boas compras e bora retornar pro vídeo. E agora sim, bora lá, rapaziada, a data tá aí na tela pra vocês, tá, e o que que eu acho que é essa data em si, o que que ela representa? Bom, eu já digo logo, né, que eu acho que não é update, obviamente, né, rapaziada, até porque esse update tá muito longe de chegar, obviamente não tem nem motivos pra eles darem uma data pra gente, só que aquilo, como, é, o update eu acho que não tá próximo em si, até porque tinha sido deixado claro, acho que foi em novembro, que ele não tava tão concentrado em update, o pessoal achava até que ele tinha abandonado o jogo, mas não foi isso, o dono do jogo aparentemente só tava concentrado nos seus estudos, tá, então por conta disso ele deixou o jogo um pouco de lado, mas ele falou que quando tivesse tempo ele retornaria, então é bem capaz que ele tá com o tempo livre agora e tá podendo retornar a trabalhar no jogo, tá. Então como meio que ele chegou só agora, rapaziada, e a gente só teve até então um vídeo de showcase em si, de alguma habilidade nova, que no caso foi a da Dak, né, é bem capaz que nesse dia em si, que eu já chuto que deve ser fevereiro, tá, no caso dia 2 de fevereiro, eu acho que vai tá saindo o segundo trailer, tá, do próximo update do Project Slayers. O que que vai ser? Qual vai ser a habilidade? Eu chuto que vai ser a respiração da pedra, ela já foi mostrada anteriormente, no caso os golpes dela, só que não foi no YouTube, cara, e normalmente sempre a gente tem um vídeo lá no YouTube mostrando o showcase completo de uma nova respiração, da nova demo arte que vai chegar no próximo update. Então eu acredito que dia 2 de fevereiro é isso que vai tá chegando, tá, rapaziada? E eu acho que vai ser em fevereiro em si, porque, bom, foi dia 11 que ele confirmou, no caso que ele fez a postagem dessa data em si. Então, bom, é antes do meio do mês, tá ligado? Então dá tempo deles arrumarem, fazerem, no caso, um trailer aí, pelo menos, para a gente, pra gente já poder logo ter, no caso, alguma esperança de que, pelo menos lá em março, esse update chegue, tá ligado? E eu vou falar pra você, eu não tô nem com pressa, rapaziada, eu só tô feliz que a gente tem alguma novidade para o próximo update, lembrando que o próximo update, ele tende a ser muito grande, tá, até porque, rapaziada, tem muita coisa confirmada, e bora até recapitular um pouco agora. Mano, respiração da Daki tá confirmada, respiração do amor tá confirmada, a respiração da pedra tá confirmada, possivelmente a gente vai ter a demo arte do Rui, tá, que, no caso, falo isso porque tá confirmado alguns inimigos do Monte Nataguma, que, pra quem não lembra, é o arco que aparece o Rui, tá, então, é bem capaz que o local novo do mapa seja, realmente, o Monte Nataguma em si, então, isso também tá confirmado, tá confirmado, obviamente, novas vestimentas, como, por exemplo, uma roupa para Demon Slayer, né, que tá muito bonita, e também tá confirmado que para o Univite tá chegando também, né, fora também outras coisas que não foram confirmadas ainda e que podem acabar sendo confirmadas, tá ligado, como novas armas, até porque o jogo já expandiu bastante a variedade de armas, então, pode ser que a gente acabe tendo muito mais arma nesse próximo update, né, rapaziada, E também, né, bem capaz que a gente tenha um novo estilo de luta sendo confirmado, o que seria bem bacana, né, mas como vocês podem ver, rapaziada, não foi nem mostrado, tipo, o que é esperado, no caso, o que dá a entender, é que o que foi mostrado pra gente foi metade do update, tá ligado, então, pode ser que esse update cabe se tornando maior, pode ser que ele, tipo, ele que já tá meio até que grande em si, em relação ao conteúdo, até porque vai ter mapa novo, novas habilidades, armas novas, tudo isso de certeza, tá ligado, É bem capaz, rapaziada, que até venha melhor do que a gente imagina, tá ligado, e antes que eu esqueça de comentar, rapaziada, uma coisa até que o dono comentou, é que, pelo fato em si, do Project Slayers ter sido o seu primeiro projeto, rapaziada, É, isso acaba dificultando um pouco, né, na hora de lançar algum update, até porque, normalmente, né, esses jogos são os primeiros projetos, eles tendem a ser mais difíceis por conta do código deles, se eu não me engano, né, E se não for o código, é algo assim, se eu não me engano, então, por conta disso, como é um código mais antigo, né, do jogo, é bem capaz que, por conta disso, acabe atrasando até um pouco mais o update, né, A gente teve um exemplo que eu acho até bom mencionar, que foi o do FSX, né, que não tá disponível no Roblox no momento, mas que, na época, foi esse o motivo de sair a sua versão, no caso, sua continuação, né, que era a FS só e virou o X, no caso, né, Então, acredito que seja algo semelhante, essa parte, até, é bom deixar claro, tá, rapaziada, que eu posso até ter traduzido errado, mas eu acho que é base isso, tá ligado, E a teoria, no caso do vídeo, foi aquela lá da data, tá, então, fora aquilo, tudo que eu acabei de falar pra vocês é real, foi confirmado em si, a gente só tá no aguardo, realmente, E bora ficar na torcida, cara, porque, bom, até então, né, como eu falei pra vocês, a gente não tinha novidade do próximo update, a gente tinha código novo, obviamente, em datas comemorativas, Mas nada de update, né, cara, nada de novidade em si mesmo, né, mas, bom, vou finalizar o vídeo por aqui, só queria deixar esse vídeo logo aqui no canal, até pra, bom, a gente postar alguma coisa de Project Slayers, né, rapaziada, Até porque, bom, teve uma mini novidade, mas acho que já valia um vídeo aqui pra vocês, tá, mas, bom, comentem o que vocês acham dessa data, vocês acham que vai ser update, vocês acham que vai ser um trailer, comente aí, tá, rapaziada, Só peço que respeite o próximo, novamente, deixando claro, tá, pra quem não faz parte do grupo do Roblox, já faz parte lá e participe do sorteio, porque é por tempo limitado, cara, óbvio que a gente vai ter outros futuramente, Mas, já participa desse primeiro, já, logo, pra já saber como é que funciona, até porque as regras estão lá, tá, mas é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, tamo junto, pessoal, e até a próxima. Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord, muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela, Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord, E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo, e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!